Olá, eu gosto de fazer um montão de coisa, como eu gosto de brincar. Olha aqui meu quarto, olha o Frajali entrando debaixo da cama. Ai, meu Deus, olha o povo e o Frajali ali. Oi, eu acho que ele ficou doido agora, mas só que... É, mas... Aqui tem um monte de gente que gosta de ver o Frajali, o de calma, não gosta. Que porcaria, ele não brinca com o Frajali. Toda vez o Frajali vai lá pular nele e ele fica escapando toda hora. Ah, tá bom, esse vídeo é simples. Ah, está escutando barulho? Estava fazendo barulho, as pius, 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 pius. Ah, tá bom. Aqui, sim. Caramba.